Olá pessoal, estamos começando aqui mais um DataCast, dessa vez eu estou conversando aqui com o Vinícius, Vinícius é engenheiro de dados, Vinícius Galvão. Vinícius, primeiramente, muito obrigado pela participação, por sua parte, era um tempinho aí do seu dia a dia, eu sei como que é correr, seu trabalho, falar um pouco aqui sobre a sua carreira, sobre o profissional que você é. Então, cara, o microfone está com você, agora é a hora de a gente conhecer um pouco esse profissional. Muito obrigado, Vinícius, por isso aqui. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Obrigado. Boa, cara, obrigado a você. Bom, cara, como é de praxe aqui no DataCast, eu gosto de iniciar a nossa conversa aqui, o podcast, Vinícius, perguntando um pouco sobre o seu background, cara, como que você começou nessa área de dados. Primeiramente, como que você veio para a área de tecnologia? O que você formou? Volta lá atrás, assim. Conta como que você formou, qual foi o seu interesse, como é que você caiu de paraquedas nessa área. Não, legal, Rodrigo. Tá, pra começar, eu tenho que começar falando lá em 2011, tá? Eu fiz um curso de automação industrial, curso técnico no Senai daqui de Recife. Na época, eu era muito novo, eu tinha 14 anos, eu acabei não aproveitando tanto o curso como eu poderia. Porém, eu consegui pegar a base ali de programação. Lá na época, eu lembro que a gente começou a aprender C, C++. Mas também tive um pouco de contato com a linguagem Lada, que é uma linguagem bem específica para programadores lógicos e programáveis. Então, foi aí que eu comecei o meu primeiro contato com tecnologia. Meu pai sempre trabalhou na Ambev, tá? Ele era formado em eletricista, eletricidade, no Senai também. E ele migrou para a sala de automação e ele sempre conversava comigo, ó, a área da automação vai ser uma coisa muito forte daqui a alguns anos e tal. E sempre me instigava muito a estudar para seguir essa área. Então, foi aí que eu comecei, lá no ano de 2011. Eu tive esse meu primeiro contato com essa área de tecnologia, programação e coisas relacionadas a isso. E aí, cara, eu terminei o curso em 2012, só que aí em 2015, em 2013, eu terminei a minha escola e eu tinha que escolher um curso para a faculdade, né? Só que aí eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada à engenharia, porque eu sempre gostei bastante de exatas. Mas muitos amigos meus falavam, ah, você deveria fazer medicina, alguma coisa do tipo da área de saúde, porque também eu tinha muita facilidade com biologia e tal. E aí, eu acabei achando um curso chamado Engenharia Biomédica. Caramba, Engenharia Biomédica, né? Tem engenharia, tem área de saúde. Então, eu acho que eu vou me dar bem nesse curso aí, porque deve ser meio a meio. Só que quando eu comecei o curso, eu não acabei nem olhando direito a grade curricular. Quando eu cheguei lá no curso, o curso era bem focado em exatas, em tecnologia mesmo, cara. Bem tecnologia voltada para a saúde, né? Para você ter ideia, nos quatro primeiros períodos, a gente tinha cinco cadeiras de exatas e uma cadeira de saúde. E a cadeira de saúde, a carga horária era bem menor. E logo no primeiro período, eu tive uma cadeira de programação. E era computação, eletrônica, o nome da cadeira. E era uma cadeira para aprender programação na linguagem C. E aí, foi bem engraçado, porque como eu já tinha visto lá no Senai, eu fiz isso aqui, eu já sei. Linguagem C, eu já tenho aqui a base. Vai ser fácil, não vou nem estudar direito, não vou nem para as aulas. Vou só estudar assim um pouco antes e vou fazer as provas. E aí, foi engraçado, porque durante todo o meu período, o período básico lá de engenharia, eu passei em todas as cadeiras. Mas a única cadeira que eu reprovi foi essa, cara. Nossa! Eu fui muito mal, fui muito mal. Eu vi que eu realmente não sabia, eu precisava aprender muita coisa. E aí, isso foi legal, porque deu uma chacoalhada assim em mim, deu um choque. E aí, na segunda vez que eu paguei, eu estudei bastante, estudei, estudei. E aí, eu acabei gostando bastante. E aí, a partir daquele momento ali, foi uma virada de chave para mim também. Porque eu vi, cara, isso aqui é uma coisa que eu gosto. Eu acredito que eu aprendi a aprender, aprendi a aprender isso aqui. Então, pode ser que seja daqui para frente, pode ser que eu acabe seguindo nessa área, na área mais de tecnologia. Mas até então, assim, era muito sem pretensão, né? No curso de engenharia biométrica, a maioria das pessoas que se formam, ela acaba trabalhando com engenharia clínica. Que é uma área bem específica que cuida dos equipamentos médicos dentro de um hospital. Então, eu acredito que é isso. O que é que faz o engenharia biométrico? A maioria dos engenharia biométricos acaba trabalhando com engenharia clínica mesmo, né? Fazendo toda a gerência dos equipamentos hospitalares do hospital. Eu até cheguei a estagiar nisso durante a minha graduação. Eu parto mais para conhecer mesmo se eu gostava e tal. Só que acabou que eu descobri, quando eu fui estagiar nessa área de engenharia clínica, eu descobri que estavam criando um núcleo de avaliação de tecnologia de saúde dentro do hospital. Que eles iam trabalhar um pouco com dados também, avaliando o custo-benefício de determinado equipamento médico, determinado medicamento que também envolvia dados. E eu acabei trabalhando mais com isso do que até com a parte de gerenciamento de equipamentos médicos. Aí eu vi que realmente não era uma área que eu queria seguir. Nessa época, em paralelo a isso, eu já vinha pagando. O curso de engenharia biométrica, ele tinha bastante cadeiras de processamento de dados, processamento de imagens médicas. Tinha uma cadeira de inteligência artificial também. Então, eu estava bem curioso em relação a isso. Só que eu sempre tinha em mente, assim, cara, eu não tinha noção do mercado, né? Então, naquela época, eu pensava assim, ah, isso aqui vai, eu só vou conseguir trabalhar com essa área aqui daqui a, não sei, 10 anos. Eu acredito que eu não vou ter espaço no mercado de trabalho para trabalhar com isso, né? Eu pensava que era uma coisa bem acadêmica ainda. Na época, eu trabalhando muito com o ECA. Era uma ferramenta, não sei se vocês já viram falar, uma ferramenta bem facinha, assim, para você implementar modelos de machine learning e tal. E aí, cara, nesse momento, foi outro momento, assim, de virada de chave para mim, porque eu comecei a gostar muito dessa área, pagando várias cadeiras relacionadas a dados. Eu estava fazendo pesquisa também, trabalhei dois anos no laboratório, fazendo pesquisa na área de dados, usando, na época, bastante data science, né? Isso foi quando, Vinícius? Isso foi 2017, 2018, tá? Tá, tá. Em 2017, mais ou menos, eu comecei a trabalhar nesse laboratório, e aí eu estava pagando já as cadeiras de processamento de imagens, processamento de dados, e também inteligência artificial. E aí, em paralelo a isso, eu já comecei a fazer pesquisa, fiz minha iniciação científica, fiz o meu TCC. Então, fiz toda a minha graduação, eu acabei direcionando bastante para essa área, sabe? Então, isso é bem legal também, a galera ter consciência disso, que você pode fazer uma graduação em um curso diferente, mas você pode direcionar bastante a sua especialidade para aquela área, né? Dentro da própria graduação. E aí, isso foi bem legal para mim. Eu acabei terminando o curso pouco antes do tempo normal, porque eu vi que não queria trabalhar mesmo com engenheiro clínico, como engenharia biomédica e tal. Eu fiz, ó, vou terminar o curso aqui seis meses antes, dei um gás e vou para casa estudar ciência de dados para conseguir um emprego, cara. Porque eu vi que na faculdade, talvez, eu estava aprendendo bastante ali, mas ainda era um conteúdo muito básico, e eu sabia que não era o que o mercado exatamente estava exigindo, sabe? Tem a base ali muito boa, mas as tecnologias, as ferramentas, tudo que o mercado estava exigindo, eu vi que eu não tinha. E foi nesse momento que eu comecei a perceber, assim, caramba, eu tenho, eu posso trabalhar com isso, cara. Inclusive, tem uma história engraçada, que foi um dos professores meus, um dos meus, ele foi o meu orientador do meu TCC, que ele chegou para mim e ele, na época eu estava, como eu disse, eu estava trabalhando bastante com o ECA, eu fazia também um processamento de dados do MATLAB. Então, o Caís chegou um professor para mim, e ele, que eu sou extremamente grato até hoje a ele por isso, e ele chegou com um papelzinho assim para mim e fez, Vinícius, a gente pode fazer isso no seu TCC, com o Tirem das Ferramentas, que você já sabe, mas eu acho que vale a pena você aprender essas três coisas aqui. Aí ele botou, no Pai, Pandas e Scikit-Learn. Aí eu, poxa, o que é isso, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu pesquisei, assim, conteúdo em português, basicamente só tinha vocês aqui no Brasil, e muito conteúdo, a maioria do conteúdo era inglês, eu praticamente não entendia nada em inglês. Então, foi bem legal, assim, o conteúdo de vocês me ajudou bastante na época. Então, antes de formar, você já sabia que você não queria trabalhar nessa área de engenharia biométrica, né, Vinícius? Exatamente, Rodrigo, exatamente. Eu já sabia que eu já estava, eu queria trabalhar mesmo como cientista de dados, era o que eu tinha na cabeça, realmente, na época, né? Era o que estava no hype, assim, no hype máximo e tal. Então, cara, e aí foi nesse momento que eu bati o martelo mesmo, bati o pé e fiz, vou estudar para ser cientista de dados. E aí eu lembro que isso foi em agosto de 2019, que eu terminei essa minha graduação, e fui para casa, de fato, estudar bastante, e começar a fazer processo seletivo. E aí foi, assim, foi um processo bem frustrante, cara, porque eu imaginava que eu ia conseguir um emprego, assim, em coisa de um, dois meses. Só que aí eu percebi que eu realmente, fazendo os processos, isso foi uma coisa legal, fazendo os processos seletivos, eu fui vendo o que é que eu precisava estudar para conseguir entrar no mercado, sabe? Ah, legal. Você foi testando, né? Eu fui testando, eu não sabia exatamente tudo que eu precisava para entrar no mercado, mas eu fui fazendo os processos seletivos, e a cada processo seletivo eu fui ficando melhor. Eu fui ficando melhor, eu fui ficando melhor. E aí, passaram, acho que uns oito meses, cara, eu confesso que eu já estava, assim, desesperado, porque no começo eu só chegava na primeira fase, e aí, a partir do momento que o tempo foi passando, eu fui chegando nas fases finais. E, normalmente, nos últimos meses ali, eu chegava sempre na última fase, e aí ficava naquela ansiedade, aguardando a resposta, aguardando a resposta. Isso foi em 2019, Vinícius? Isso. Vai me pontuando com relação à timeline aí, cara. Isso. Isso foi no final de 2019, tá? No final de agosto, em agosto de 2019, eu terminei minha graduação e comecei a estudar. E aí, quando foi em março de 2020, foi que eu consegui o meu primeiro emprego, cara. Então, teve esse intervalo aí que eu fiquei em casa mesmo, estudando bastante, fazendo curso. Na época, poxa, sem grana. Então, todo conteúdo que eu tinha que consumir tinha que ser gratuito, né? Então, foi bem na raça, assim mesmo, na época. Mas foi um processo bem importante, assim, pra mim. E aí, em 2020, eu consegui o meu primeiro emprego na MV, uma empresa aqui em Recife, uma empresa de saúde. Eu acho que você até conhece, né? Que o Bruno, eu vejo que o Bruno, vocês têm bastante contato com ele, ele tá trabalhando lá também agora. Bem legal. Bruno Medeiros é fera, cara. Bruno Medeiros, esse é isso, cara. Esse é fera. Aí, cara, eu fui começar lá a trabalhar, lá eles, na época, eles não tinham nada de ciência de dados, eu fui contratado pra ser o primeiro cientista de dados. Só que aí, chegando lá, eu acabei enfrentando o que muita gente enfrenta quando chega pra fazer ciência de dados nas empresas, né? Não tem o setor de engenharia de dados, e aí eu comecei a ter que fazer engenharia de dados. Comecei a trabalhar com ETL, com ingestão, eu não conhecia nada disso. Então, comecei a conhecer uma nova área. E aí foi bem legal, né? Porque, caramba, essa área aqui é bem legal, uma coisa que talvez eu goste mais até do que ciência de dados. Comecei a estudar, a saber o que era engenharia de dados, quais eram as ferramentas, tudo. Comecei a ver que o mercado também tava começando a virar uma chave, de começar a perceber que ele precisava contratar engenharia de dados antes de contratar cientistas. Então, eu comecei a perceber muito essa virada. Comecei a perceber que tava aparecendo mais vagas de engenharia de dados do que de cientista. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito a tomar a decisão de realmente, bom, agora eu vou realmente trabalhar como engenheiro de dados. Então, foi bem legal lá na NMV, eu tive, essa é a minha primeira experiência profissional, né? De fato. Lá eu trabalhei bastante com o Pentaho, eu trabalhei, trabalhei, tanto na parte de ingestão, quanto também na parte de visualização. Então, criava dashboards com Tablo, com Clique. e também eu tava ajudando eles a começar a implementar os primeiros pipelines ali com Python, os primeiros modelos de machine learning. Então, eu fiz esses dois trabalhos lá na NMV. Que massa, cara. E aí, e aí, cara, seis meses, só que eu já sabia, nesse momento aí, eu comecei a perceber, comecei a conhecer as ferramentas, né? Comecei a ver quais eram as ferramentas mais novas, eu vi que o Pentaho, talvez não era uma ferramenta que não tava mais sendo tão utilizada no mercado, sabia que já tinha outras ferramentas sendo mais utilizadas. E aí, em agosto de 2020, eu tive a oportunidade de ir lá pra Accenture. Foi uma oportunidade bem legal, assim, porque lá eu tive a oportunidade de trabalhar com Hadoop. Era uma coisa que eu também nunca tinha trabalhado e eu queria muito aprender. Mas você ficou quanto tempo no NMV? Me fala aí, seis meses? Fiquei, é, uns seis meses, cara. Foi de março até agosto e aí, em agosto de 2019, de 2020, desculpa, eu fui pra Accenture. E aí, e aí na Accenture, como eu falei, foi bem legal, tive a oportunidade de trabalhar com Hadoop e aí com várias ferramentas ali do ecossistema Hadoop. Trabalhei bastante com Scoop, né? Pra fazer ingestões de, pegando tabelas do banco de dados e jogando pra dentro do HDFS. Trabalhei bastante com Hive, que era uma ferramenta de warehouse do Hadoop. Foi bem legal também, trabalhei bastante focado em ETL. Já comecei a sair mais dali de, hoje chamariam de Analytics Engineering, né? O cara que faz o ETL, o cara que faz o dashboard. Naquela época ainda não existia esse termo, engraçado como os termos são criados muito rápido. E aí, já na, é, pois é, cara. Aí já na Accenture, eu já comecei a trabalhar bastante mais como engenheiro de dados. Só que, na Accenture, eu trabalhei lá no projeto Itaú e o projeto ainda era tudo on-premise, né? E eu já vi ali, já tinha visto um movimento muito grande do mercado pra trabalhar com cloud. E o cara, eu preciso trabalhar com cloud, porque senão eu vou ficar pra trás. Eu preciso ter uma experiência, preciso ter experiência pra trabalhar com cloud. Eles estavam lá na época com um projeto de migração pra cloud, mas realmente era uma coisa que iria demorar muito tempo e eu queria ter essa experiência mais rápido. Então, eu fiquei mais uns seis meses também lá na Accenture e aí no começo de 2000 e, em janeiro, fevereiro de 2021, eu tive a oportunidade de ir pra passeio direto. Não sei se você já ouviu falar. Passeio direto. Empresa de educação. Sim. Uma empresa... E aí, e aí lá foi, assim, foi um game change pra mim, porque, primeiramente, pelo fato de ser uma startup, né? Um time, normalmente startups são times pequenos e você acaba lidando com tudo, assim, você trabalhando com todos eles, de ponta a ponta, assim, dos processos de pipelines e de toda a área de dados lá da empresa. Mas lá eu fui bem focado como engenheiro de dados mesmo, pra trabalhar como engenheiro de dados. E lá foi bem legal porque eu tive a primeira experiência com o cloud, né? Então, lá eles, todas as ferramentas deles trabalhavam na AWS, então a gente usava, a gente usava o S3 como data lake, a gente usava o Athena pra disponibilizar os dados pra os usuários da empresa, a gente usava o SES pra executar nossas jobs de Python, a gente usava o Gainmar pra executar as jobs de Spark, então pra mim foi muito importante ter essa experiência com a cloud, né? e aí foi bem legal, cara, essa minha experiência na passeio direto, eu fiquei um ano lá e assim, foi o lugar que me preparou de fato pra eu conseguir ter essa experiência que eu tô tendo hoje que é pra trabalhar aqui na Bairos Dev, tá? Então... Você ficou um ano lá na... Pô, eu fiquei um ano, fiquei de janeiro até dezembro lá na... lá na... na passeio direto, cara. O que é interessante, Vinícius, você falando aí, cara, que assim, parece... É assim, você tem muita experiência já, mas foi muito pouco tempo em cada empresa, né, cara? Exatamente, cara. Nossa, como que esse mercado é dinâmico, né? Assim, como que a coisa é muito rápida, né, Vinícius? Exatamente. às vezes... O que eu falo assim, às vezes você tá numa grande empresa, seis meses numa grande empresa não é nada, né? Porque... É... A maioria das empresas, tá? São muito burocráticas, seis meses ainda tá conseguindo acesso, pra liberar uma base de dados, é coisa de 40 dias, não é assim? Exatamente, cara. As áreas e tal. Agora, o que eu acho interessante aí foi você falar que você foi pra passeio direto, por ser um startup, a coisa devia ser muito dinâmica, né? Muito intensa, né, Vinícius? Exatamente. Eu considero que esse meu ano da passeio direto valeu por dois, três, comparado ao período que eu trabalhei nas outras empresas, tá? Porque realmente é muito mais intenso, é muito mais... É muito mais... Você tem um... Você fica muito mais exposto há muito mais responsabilidades, há muito mais ferramentas, tecnologias. E foi até legal você falar isso, eu digo, em relação ao tempo, né? De experiência, muitas vezes a gente... Eu mesmo, toda mudança que eu fiz, eu sempre fiquei muito receoso de mudar. Mas uma vez eu escutei uma frase que fez muito sentido pra mim, e aí pode até ajudar o pessoal a tomar decisões quando eles precisarem, né? Que é o que é que... O que é que eu penso em relação a isso, né? Que se você tiver uma boa justificativa pra você fazer uma mudança, não tem problema nenhum, entendeu? Então, você ter passado pouco tempo nas empresas. Então, por exemplo, quando eu saí da MV pra Centro, eu queria trabalhar com tecnologia um pouco mais nova, eu queria trabalhar com uma ferramenta que eu nunca tinha trabalhado, que era o Hadoop. Então, foi importante pra mim. Já quando eu saí da Accenture pra... Passei direto, eu queria trabalhar com o Claudio. Então, tinha... Foram duas justificativas muito boas, né? E quando... E agora que eu saí da Passei Direto, passei um ano lá, é porque realmente eu queria começar a minha carreira internacional, né? Então, todas as vezes que eu fiz mudanças, eu tive boas justificativas pra isso. Então, pra... Eu apalmo muito meu coração com isso, porque a gente fica muito ansioso, né? Porque a gente fica naquele... Muitas vezes naquele estigma de... Meu Deus, será que eu vou ficar com a fama de... Que eu pulo de galo em galo? Eu tenho que ficar muito tempo na empresa? Quanto tempo que eu tenho que ficar na empresa? E aí, de fato, é muito o que você falou, né? Realmente, pra empresas maiores, por seis meses, talvez você vai ter desenvolvido pouca coisa. Mas, talvez você ir pra uma startup, realmente, você passar um ano ali numa startup, você, cara, você vai ganhar uma experiência, assim, incrível. E me fala uma coisa aqui, ô Vinícius. Agora, entrando nessa... Assim, o que eu percebi foi o seguinte, você... A lição que fica, né, cara? É assim, você procurou mudanças sempre quando você falou, cara, eu quero evoluir em algum aspecto, eu quero agora trabalhar em cloud, eu quero, né? Enfim, você pensava em você na sua carreira e como que você ia evoluir, e aí você topava um desafio novo baseado no que você buscava pra sua carreira. E chegando nisso, cara, chegando aí na Bairis, hoje você tá na Bairis Dev, fala um pouquinho o que que é a Bairis Dev, muita gente aqui que não sabe que empresa é essa, e me fala qual que foi a sua decisão, vamos voltar lá. Você tava no passeio direto, né, no finalzinho ali do ano, e aí você vê o estalo que quer ir trabalhar de desenvolver essa carreira internacional, como é que foi isso? Boa, isso é uma história legal também, cara, porque quando eu tava na passeio direto, eu não tinha meu inglês bom assim o suficiente, eu conseguia ler em inglês, mas eu não tinha a minha comunicação, não conseguia me comunicar em inglês, né, e aí acho que por volta de junho do ano passado, em 2020, eu recebi um contrato de um gestor de engenharia de dados do Facebook, cara, ele falou que tinha uma vaga que se encaixaria muito muito bem com o meu perfil, e perguntou se eu tinha vontade de participar do processo seletivo, e a primeira etapa do processo seletivo seria uma ligação com o telefone, e aí pra mim já me cortou completamente, né, e aí aquilo pra mim foi um choque muito grande pra mim, cara, eu preciso aprender inglês, pra ontem, então, no outro dia eu já entrei em contato com uma professora de inglês, já comecei a fazer aula particular, fazendo aula particular, fazendo aula particular, e comecei a fazer processos seletivos também, já, assim, eu fazia um processo seletivo sem compromisso nenhum, cara, já com o pensamento de testar o inglês mesmo, entendeu, eu ia pra entrevista sem culpa nenhuma, assim, de se eu ia falar errado, se a pessoa iria me entender ou não, eu ia com o pensamento, eu vi, eu confesso que eu vi as entrevistas como uma aula de inglês grátis, uma prática, né, Vinícius? Uma prática aqui, tô indo pra aula prática aqui agora, então, ano passado, eu fiz, cara, fiz umas dez entrevistas em, pra empresas americanas, eu normalmente não, eu acabei não passando nenhuma, e quanto, desculpa, quanto tempo de inglês você tinha quando você decidiu fazer as entrevistas, assim, de aula particular? lá? Acho que um mês, cara, eu já partiu pra... Eu partiu, não vou esperar não, eu vou... Eu lembro que a minha primeira entrevista foi bem, foi bem decepcionante, assim, porque nem a pessoa me entendia, nem entendia ela direito, era um rapaz lá da Tailândia, o Sitaquilera é muito forte, foi engraçado, hoje é engraçado contar, na hora foi... Mas, eu penso muito assim, Rodrigo, que a gente, a gente não pode esperar tá pronto pra começar não, sabe? Acho que o segredo do sucesso é começar antes de tá pronto, cara. A gente tem que dar a cara tapa, a gente não pode ter medo, nem vergonha, não, a gente tem que ter autoestima e ousadia pra tentar as coisas dos nossos sonhos, sabe? Isso. Então, eu... Logo quando eu comecei a fazer aula de inglês, eu já tava procurando fazer outras entrevistas já pra praticar mesmo. Então, eu fiz, assim, fiz umas dez entrevistas em inglês, e aí, na décima, eu já tava, pô, já tava bem mais calejado, já tava bem mais... já tava bem mais experiente, né? E é até... Vou até puxar um... Abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes, muitas vezes, o pessoal quer, né, começar na área, ou então quer conseguir uma vaga lá fora, e quer que isso tudo seja muito rápido, né? E muitas vezes, pra algumas pessoas isso realmente vai acontecer, mas a maioria das vezes, cara, você vai precisar ser muito persistente. Na minha primeira vaga do... Quando eu entrei na MV, antes de entrar na MV, eu acho que eu tinha feito uns 50 passos seletivos, cara. Eu tinha uma planilha com as empresas e com o status que eu tava, assim, no processo, sabe? Só pra você ter ideia de como eu tava. Pois é, cara, eu fiz muitos processos seletivos, então, se você realmente... Se a pessoa realmente quer entrar, quer conseguir esse objetivo, é... É muito mais questão de persistência do que de outra coisa, sabe? Então... Legal. Então, foi esse processo aí quando eu tava na parceira direta, eu já tava fazendo bastante aula de inglês, porque eu já tava vendo o movimento do mercado contratando bastante brasileiros pra trabalhar lá fora. Eu tinha alguns amigos próximos que já estavam trabalhando lá pra fora, e eu fiz, cara, eu tenho que aproveitar esse momento, eu tenho que surfar essa onda aí também. Então, eu passei o ano todo fazendo aula de inglês, fazendo processos seletivos, e aí, no final do ano passado, e aí, aquela... Por coincidência, talvez coincidência, destino, Deus, não sei, um gestor de generalidades lá da BarisDev veio conversar comigo, falou comigo no LinkedIn, a importância de ter um LinkedIn, você ter o personal brand forte, você receber bastante contatos de recrutadores. Eu já tava direcionando o meu perfil já pra receber contatos de fora, já tinha preparado, tinha traduzido todo o meu perfil lá pro inglês, já tinha deixado o meu currículo em inglês tudo preparado. Então, as pessoas que chegassem de empresas de fora, já ia ter ali o terreno já pronto pra eles identificarem se o senhor era, de fato, um bom candidato ou não. Então, recebi esse contato lá do gestor de engenharia de dados da Baris, gostei bastante da proposta, as ferramentas, as tecnologias que eles estavam usando, era tudo nova. E aí, eu vim aqui, cara, pra BarisDev, pra BarisDev, pra construir a plataforma de dados dele, tá saindo do zero praticamente, e tá sendo bem legal, a gente tem um time bem grande, assim, acho que tem uns 30, 40 pessoas hoje no time de dados. Hoje eu tô trabalhando mais especificamente no time de platform, no time de plataforma de dados, a gente ajuda a disponibilizar features e ferramentas, facilitar o uso das ferramentas pra os outros times das outras áreas. Então, aqui eu tô trabalhando bastante com FiveTran, com Kafka, com DBT, com Databricks, com Snowflake, um stack bem moderno, assim. Com certeza. Tá sendo bem legal, cara. E me fala aqui, Vinícius, uma coisa, então, peraí, depois da sua décima entrevista, você conseguiu a posição na Baris? Exatamente, exatamente. Depois que eu tenho, acho que foi até mais, cara, mas eu chutaria umas 10, pelo menos, que eu fui umas 10 entrevistas, disso eu me candidato e algumas vezes recrutadores chegando até mim. E aí, depois de umas 10, de fato, consegui essa vaga aqui na Baris. Legal, e como é que você fazia? Você estudava as entrevistas, praticava antes ou não? Era só uma aula de inglês mesmo? Não, no começo era, como eu falei, eu ia mais, com a consciência bem livre, mais pra testar mesmo, mas depois da oitava, depois da quinta, oitava entrevista ali, eu já tava mais, eu já ia mais preparado, mais com o sangue nos olhos, tipo, agora é a hora de eu conseguir, sabe? Então, eu tenho algumas técnicas pra treinar o inglês antes das entrevistas, uma coisa que eu fazia era, tipo, as partes principais que eu queria falar, que eu não podia esquecer de falar pro recrutador, né, que eu queria realmente falar, normalmente eu escrevia e testava, ficava treinando depois pra ver se, e eu gravava também, cara, eu falando, sabe? Porque depois eu assistia o que eu gravava e, pô, essa parte aqui, essa palavra, eu acho que eu tô falando errado, deixa eu ver aqui no Google Tradutor, deixa eu escutar aqui uma outra pessoa falando pra ver se eu tô falando certo. Uma outra coisa que eu fazia também, Rodrigo, que era bem legal, não sei se você já ouviu falar do Cambly, Cambly é uma plataforma pra você treinar inglês com professores nativos, né, e aí o que é que eu fazia? Lá você consegue agendar aulas no Cambly, com aulas de, por exemplo, de 15 minutos, ou então de 30 minutos, você consegue escolher. E aí eu sempre, no dia da entrevista, por exemplo, digamos que eu tinha entrevista de 8 horas da noite, aí de 7 horas da noite eu ia e fazia uma aula com o professor de inglês pedindo pra ele simular uma entrevista de emprego comigo. Então, ali uma horinha antes eu já afiava o meu inglês já pra entrar com a cabeça ali já pensando em inglês, sabe? Então, essas duas dicas aí acho que pra mim foram bem legais e me ajudaram bastante assim a conseguir parcelar de processo seletivo. Que massa, cara, bacana. E me fala aqui agora, Vinícius, como é que é, cara, como é que é o seu dia a dia na Bares Dev, né? Fala um pouquinho da empresa também, pra quem não conhece aí, por favor. Boa. Tá, a Bares é uma autossourcing, ela é uma empresa que contrata pessoas pra alocar em projetos de outras empresas. Então, a gente tem bastante funcionários que trabalham terceirizados por outras empresas, mas eu, especificamente, a gente tem um time aqui de dados e eu tô trabalhando nesse time, que é o time da própria Bares Dev mesmo, tá? Então, é o time que a gente coleta todos os dados e analisa os dados da Bares. Então, no meu dia a dia, cara, eu trabalho bastante desenvolvendo bibliotecas, desenvolvendo frameworks, ferramentas, desenvolvendo documentação de boas práticas para que os times, os outros times, os outros engenheiros de dados e analistas de outros times, até analistas de dados também, usam as ferramentas que a gente disponibiliza e que eles usam da melhor forma, né? Então, boa parte do meu dia é basicamente isso, ou estou desenvolvendo novas features, fazendo integrações entre ferramentas que a gente usa, por exemplo, Derabix, integração com Derabix com Snowflake, fazendo integração com Breast Petitions com Airflow, fazendo integração com a gente contratou agora uma ferramenta de catálogo de dados chamada Atlan, fazendo integrações do Atlan com o Airflow. Então, eu trabalho bastante fazendo essas integrações entre as ferramentas que a gente usa e também trabalho fazendo, trabalhando como se fosse um Customer Success, ajudando os times, fazendo workshops com eles, fazendo, acompanhando mesmo lado a lado ali, ajudando a, eles usarem as nossas ferramentas que a gente expandibiliza. Que massa, cara. É bem dinâmico, né, Vinícius? É bem dinâmico, cara. É bem dinâmico. É bem diverso também, né, seu trabalho. Exatamente. A gente está trabalhando na estrutura de data mesh, né? Então, a gente tem alguns domínios que a gente está suportando, que a gente está ajudando. Então, a gente acaba recebendo demandas do lado deles e a gente tenta desenvolver features e as ferramentas que não seja só para cada domínio, sabe? Mas que sejam features genéricas que vários domínios consigam usar, sabe? Que massa, cara. Massa, legal. Que bom. E me fala uma coisa aqui, cara. Como é que é a relação, assim, de trabalho, né? Você trabalhou hoje com gente do mundo inteiro, acredito, no time, né, cara? Como é que é? Qual a diferença, a principal diferença entre trabalhar aqui no Brasil, trabalhar para fora? Como é que é essa relação de trabalho com outras pessoas, assim? Boa, cara. Acho que uma das coisas que mais está sendo legal para mim é que eu bastante tenho percebido é em relação à comunicação, principalmente à comunicação assíncrona, tá? Então, porque, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que ele trabalha na Polônia, então ele, quando ele começa a trabalhar é três horas da manhã para mim, né? Então, quando eu chego para trabalhar, por exemplo, nove horas da manhã, já é, sei lá, uma, duas horas da tarde para ele. Então, a gente tem que trabalhar bastante essa comunicação assíncrona para a gente estar sempre alinhado para a gente, porque a gente tem um intervalo pequeno ali de tempo que a gente está trabalhando no mesmo horário, né? Então, a gente, essa questão da comunicação assíncrona é bem importante você saber se comunicar bem, ser bem direto, né, do que você está querendo falar e deixar tudo bem claro porque pode ser que se você quiser falar uma coisa e a pessoa já saiu, a pessoa só vai entrar para trabalhar no outro dia de manhã se você ficar falando muito partido isso pode acontecer. Então, essa parte da comunicação ser bem assertiva é bem importante. Cara, os brasileiros, uma coisa bem legal que eu estou percebendo é que os brasileiros normalmente são muito bons, cara, a gente, a gente, nós somos vistos com bons olhos e de fato a gente, a gente tem que ter essa autoestima mesmo que nós somos muito bons no que a gente faz, principalmente na área de dados. tem muitos brasileiros também lá na Bairis, todos eles, só fera mesmo assim, então, isso é uma coisa bem legal, outra coisa bem legal também porque a gente acaba, muitas vezes a gente tem esse síndrome do virarata, né, que a gente, ah, não sei, não sei, será que eu consigo? Não sei, não vou nem tentar, poxa, será que vale a pena eu tentar? Porque eu acho que eu não vou conseguir, não vou conseguir falar inglês. Outra coisa também, cara, em relação ao inglês, meu inglês ainda não é perfeito não, tá? Então, a gente sempre fica com a sensação tipo, eu preciso estar com o inglês perfeito. Na verdade, você precisa conseguir se comunicar com as pessoas, você precisa conseguir passar as informações que você precisa. Então, uma vez que você consegue se comunicar, você consegue se expressar, você consegue entender, você já pode, você já pode tentar começar a trabalhar para empresas de fora, sabe? Você não precisa esperar chegar num momento perfeito, lógico que você, com o tempo você vai aprimorando e também você está inserido ali naquele meio de estar tudo em inglês, você vai acabar melhorando inconscientemente, né? Então, acho que esses pontos aí são os pontos mais legais, assim, e diferentes, né, que eu vejo trabalhando no Brasil. Ah, cara, o outro ponto que eu lembrei agora é que o jeito que as pessoas tiram férias e dias de folga acaba sendo um pouco diferente também, porque aqui no Brasil a gente tem esse hábito, principalmente por conta da CLT, de tirar as férias, sei lá, num período ali de 30 dias ou de 15 dias. E lá eu vejo bem comum a pessoa escolher um dia, vou tirar essa sexta-feira aqui para escolher com esse dia de férias. Então, ah, vou tirar dois dias ali naquela semana para que eu vou viajar com a minha família. Então, isso é bem legal também, cara. E o horário flexível também, isso para mim é uma coisa bem legal. Desde que você entregue tudo que você tem que entregar ali no seu, na sua sprint, não importa qual horário que você vai trabalhar, né? Se você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, desde que você entregue, você participe das cerimônias da equipe, o horário realmente não vai influenciar, né? Então, isso é bem legal também, cara. Legal, cara. Massa. Muito bom. E como é que, assim, Finícius, para quem está querendo se tornar um dinheiro de dados, cara, como é que você vê hoje, assim, as tecnologias? Eu vejo que as stacks, né, cara? As stacks mudam muito, todo dia aparece uma solução nova, uma ferramenta nova, e tem muita gente que fica confusa, né? Pensando assim, cara, o que eu vou estudar, o que eu vou ficar agora? Qual que é a sua dica quando alguém te pergunta sobre isso? Cara, a minha dica normalmente é aprende Python e SQL, o básico deles dois, e tente o primeiro emprego, porque eu tinha muito isso de quando eu estava estudando, né? Quando eu passei aquele período que eu fui para casa estudar, eu ficava muito ansioso, porque tudo que eu via, eu queria estudar. Aí eu via Deep Learning para imagens, eu queria estudar Deep Learning, aí eu estudava um pouquinho Deep Learning, eu falei, tem Machine Learning para isso, tem Machine Learning para vendas, aí eu ia estudar Machine Learning para vendas, aí se você acabar querendo abraçar o mundo, você realmente não vai conseguir. Então, aprende, hoje eu faria dessa forma, né? Aprenderia, não escolheria mil cursos para fazer, tentaria escolher somente um curso ali, um curso de Python e um de SQL, e tentaria passar em algum processo seletivo, porque eu vejo muito, depois que você tem a sua primeira experiência profissional, a sua cabeça vai abrir muito em relação ao mercado de trabalho, com o que você tem que estudar, com o que você tem que aprender, e também, você não ficar se planejando tanto que você vai estudar, né? Deixa a prática guiar os seus estudos, sabe? Hoje em dia, é basicamente dessa forma que eu faço, essas próximas semanas aqui, eu sei que eu vou estar trabalhando com DBT, então, vou fazer um curso aqui de DBT, vou fazer um laboratório rápido, e vou, pelo menos, aprender o básico da ferramenta. A próxima semana aqui, eu vou trabalhar com Great Spectation, então, vamos aprender Great Spectation. Então, eu nunca tento antecipar o aprendizado para uma coisa que eu não sei se eu ainda vou utilizar, sabe? Eu deixo sempre a prática guiar meus estudos, isso aí é uma dica legal também. Legal, cara, muito bom, realmente. Bom, cara, nós estamos chegando ao fim aqui do podcast, como eu falei com você no início aqui, não vou tomar muito seu tempo nisso, quero agradecer, cara, muito aí, sua participação aqui no DTCast, então, assim, muito obrigado por você ter separado um tempinho para falar com a gente, cara, parabéns aí pela sua carreira, tamo junto, muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, foi um prazer. Valeu, pessoal, quem quiser entrar em contato com o Vinícius, eu vou deixar aqui, quem estiver vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link no YouTube do LinkedIn, tá, Vinícius? O LinkedIn do Vinícius, então, quem quiser entrar em contato com o Vinícius, bater um papo, enfim, conectar com o Vinícius lá no LinkedIn, vai ter muito aqui na descrição. Valeu? Valeu, galera, tudo junto, até mais. Obrigadão, até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.